Autoriza o árbitro Patrício Poli, Riascus parte pra bola, ele vai com o pé direito do bateu, Defendeu Vitor! Defendeu, Vitor É gol, é gol, é gol do Galo Vitor, Vitor, Vitor É gol do Galo Vitor, Vitor, Vitor Faz o gol da classificação Vai terminar o jogo Vitor, Vitor, Vitor Vitor, Vitor, Vitor São Vitor, vai terminar O Galo está classificado O Vitor defendeu, pero chegou O Vitor fez o gol da classificação Acabou O Galo está classificado